Olá, aqui é Leandro Trajano, para mais um É da Sua Conta, em um ano de muitos desafios e também de sua reta final. Muitas pessoas, infelizmente, esse ano adquiriram dívidas e passaram a acumular alguns valores em aberto a pagar. E termina o ano ainda com alguns desses valores em aberto e precisando se organizar para que possam quitar e seguir a vida financeira com mais tranquilidade. Afinal, isso afeta não só a vida financeira, mas também a vida pessoal, a vida profissional. Tira um pouco o foco quando a gente tem alguma dívida, alguns valores em aberto e que a gente precisa baixar. Nesse momento, o que fazer? De modo geral, eu acredito que é bastante válido, sim, quando você percebe que já tem um fôlego financeiro e procura o seu credor, a empresa, o prestador de serviço que você deve, a fim de tentar negociar uma forma de pagamento que seja razoável para os dois. E, claro, priorize negociar uma forma de pagamento que caiba no seu bolso, que você consiga negociar, fechar o acordo e honrar esse pagamento mês a mês. Se a proposta for de algo pesado e que não cabe na sua realidade, é melhor que você não aceite, para que você novamente não frustre as expectativas e continue com essa dívida em aberto. Leandro Trajano, personal financeiro no Instagram, sempre firme aqui com você. E até a próxima. Leandro Trajano Leandro Trajano Leandro Trajano Leandro Trajano